Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Gonçalo Guerra 29 Um clube de coração é o clube de futebol dos londonenses, gosto do Real Madrid, é um clube que eu gosto e o Manchester United. Acho que é um concurso bom, acho que é bonito, dá uma moralzinha aos jogadores, dá sempre para fazer mais qualquer coisa, para dar o melhor de si dentro de campo e é bom ter o reconhecimento dos adeptos, para estar aqui sempre com moral e vim treinar sempre. Música Estou com o Mr. Belbuto a perguntar se eu queria vir jogar para cá, aceitei, vim experimentar, gostei e olha cá estamos hoje. Estou-me a sentir bem, estou um pouco pesado do que qualquer, mas é assim a vida, tive um ano e meio parado sem jogar e tento dar o meu melhor de semana após semana. O clube tentar alcançar os seus objetivos não conseguimos, mas olha, para cá estaremos outra vez para tentar subir a divisão. Música 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 É um bom clube, umas boas condições, uma classe que está sempre por lá em todos os jogos, fora em casa a apoiar a equipa, isso é sempre bom, dá-nos sempre ânimo para os jogos. E acho que o clube é um clube espetacular, tem todas as condições para nós podermos evoluir, semana após semana. Música Sinto-me feliz cá, gostaria de cá ficar para o ano, espero para o ano estar cá novamente com os meus colegas e alcançar os objetivos que é a subir da divisão. Música 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 Música